Quando me namorou, a vez desesperou Me solta, me solta, me solta, me solta, traidora, você é uma traidora Esse pingente é meu, Roberta E mesmo se parecendo muito, são tão diferentes quanto você e eu Você não é a Roberta Monterrubio? Sim, e a senhora é a mulher que destruiu o casamento dos meus pais Não sabe o quanto eu a odeio Filha Você não tem dignidade ou é surda? Entenda que o Max não quer nada com você E se a sua intenção a nos separar vai ficar na vontade Porque o Max e eu estamos comprometidos e vamos nos cansar Mesmo que a Vitória não faça nada, eu vou impedir isso, eu juro Calma, calma Eu não tenho dúvida de que a senhora é a imagem e semelhança da sua pior inimiga A senhora é igual a ela Como você se atreve a me comparar a ela? Um homem de Deus Sim, mas ele também é meu pai Ele é o homem que me gerou Alice Seduzi-lo de novo na frente do seu marido A senhora é uma víbora Isso é pra você aprender a ficar calada Você é sua grande mentirosa Ladra de mara Você não fala com ela assim não Você é um inútil imbecil Vê se vai arrumar um trabalho digno, seu estúpido Me solta Cala a boca agora Quer levar outro? Não encostem bem não Isso é um fracasso como esposa Eu descobri o seu caso com o seu amante NERME Respeita, ouviu? Quantas vezes tenho que dizer que entre mim e o Aguiar não aconteceu absolutamente nada Você me odeia, você me odeia por inveja ou por orgulho Sendo que você vai ser mãe solteira Sabe lá Deus quem é o pai do bastardo do seu filho Quem é bastardo? Camila Camila O pai da minha filha se chama Nelson Brito Cala a boca Não se atreva a fazer de novo Não faz de você uma palvarela Lili, por favor Não, não, Nick Por que você fez isso imbecil? Eu não sei Não quero você perto Da minha filha Entendeu? Aconteceu tudo muito rápido A única coisa que eu queria era estar com você Só você e eu podemos entender essa dor Você matou ela Você matou a minha mãe É, mas talvez não tenha tanta experiência como você já teve com os homens Pode enlouquecer outro Mas não há um cara que já está morrendo Cala a boca Maridos com dinheiro e com poder Chega! Bom, sendo assim minha mãe vai se livrar de uma aventureira que tem um passado muito obscuro E tenebroso Olha o que você fez Você jogou toda a sopa em mim Olha como me deixou Você não vale nada Cala a boca Quer mais? Quer mais? Eu te dou a vida Sem dudar-la em nenhum segundo Sem mentiras Rodinária, traitoria Ei, ei, ei Para, para com isso Me solta, me solta Para, para de fazer vergonha Você não pode ofendê-la E nem a... Você só fez alimentar que o Nicolas o admirasse cada dia mais E essa maneira que você tem de defendê-lo Simplesmente me confirma que está interessada nele Eu te desconheço Chega Não vai falar comigo assim e muito menos na minha casa Ah, você acha pouco Que por sua culpa ele tenha me deixado no altar Maldita bruxa Você estragou a minha vida Eu vou acabar com você Me solta Você não vai conseguir me segurar me dando um tapa Nelson Por que te lo callaste? É igual de falso que tu hija Descarada Sem vergonza Como te atreviste a meterte con el marido de tu hermana? Eres uma descarada Para os empregados não é permitido receber visitas Que certamente vão se aproveitar do menor descuido Para roubar algo de valor Por isso fora da minha casa Que só te atreva! Na minha madrinha ninguém põe a mão e nem humilha! Calma! O que você vai fazer, Briana? Eu te avisei, você não entendeu! Tá me devendo! O que você está fazendo? Então vou continuar te devendo! Por que? Tá me ameaçando? Então cola! Gloriana, por favor! Pra não me ameaçar mais! Gloriana! Ela me molhou! E ela me deu uma bofetada! E dou de novo! Duas bofetadas no mesmo dia, não! Estou foda! Eu vou te marrompar, arrasar! Já chega! Ninguém chama meu pai de covarde, muito menos de assassino! Ai, maldita! Toma! Quem sou eu? Sim! Eu sou uma mulher decente! Bem diferente de você, minha filha, que se vê que é uma interesseira! Mas eu vou dizer uma coisa! O que? O meu homem! O meu homem ninguém se mete em... É! Ai, né! E nunca! Sabe o que quer dizer nunca? Fico com uma bofetada! Ele morre de amor por mim! Já falei pra calar a boca! Agora sim, eu fiquei brava! Eu não aguento mais! O problema é que você fica escandalizada por tudo! Se você pegasse mais leve, não teria esses ataques de histeria! Vá para o seu quarto! Isso não é problema seu! Insonente! Cala a boca! Cala essa boca! Cala a boca, sua boca! Cala! Eu posso te dar uma amostra grátis! O que é? Todos os dias você tem cara! Olha só! Isso! Isso foi um delírio da louca da Liliana! É a última vez que eu te chamo a minha irmã de louca! A Liliana não é louca! Ela nunca foi louca! É a próxima vez que eu te dar uma amostra de melhora para se aproveitar!